Ih, você não falou assim quando eu saíram, mas você tinha todo um xingado. Você até não dançava lambada? Lambada eu dançava, mas eu nunca girei, bambulei no bumbum. Mas deixa eu tentar. Oi, baboteiros! Tudo bem com vocês, gente? Hoje é mais um vídeo direct que vocês amam tanto. E hoje nós estaremos reagindo a coisas que a gente nunca viu antes. Pelo menos o que a produção falou. Eles disseram que tudo que estão aqui, eles acham que eu nunca vi. Mas eu tô achando que alguma coisa, pelo menos uma, eu vou ter visto. Porque não é possível. Não é possível. Então vamos lá e vamos assistir. Ah, e você, me conta aí se você já viu essas coisas ou não. Pra gente poder reagir tudo juntos. Então deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos lá? 3, 2, 1, que começa essa bela bagunça! Tá bom, então a primeira aqui. Gente, eu já vi um quadro. Esse quadro parece ser uma menina, mas os olhos dela são meio assustador. Vocês não acham que... Ah, gente... Calma, olha aí, olha aí. Gente, olha o quadro do lado. A mulher tá... Isso não é isso? Eu já tô com medo. Calma, vamos assistir, vamos assistir. Ela levantou uma faca. A menina do nada, tipo... Deve ser um museu ou algo do tipo, porque é aquele quadro. Mas ela tava com uma cara muito, tipo... E tipo... Mesmo. Tava medo. Não igual... Mas e a menina? Ela tava... Primeiro ela fez uma cara, tipo... E depois ela simplesmente pegou a faca, assim. Eu sou muito medrada pra esse tipo de coisa. Eu morro de medo de filme de terror e esse tipo de coisa. Então, eu acho que eu não iria pra esse museu. Não, calma. Calma. Não, eu acho que eu iria pra esse museu, mas eu ficaria morrendo de medo. E você, teria coragem de... Tá bom, tem um bebezinho dançando Just Dance. Gente, é dancinho dele. Mas calma que um bebê dançando Just Dance eu já vi. Mas, gente, o mago dança igual a esse bebê. Produção, você errou. Eu já vi. Olha aqui. É sério, olha isso. Eu acho que o gato tá tipo assim, né? Hoje é quinta-feira, mas parece ser sábado. Então, eu não tô com vontade de andar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir em cima dessa tartaruga e deixar ela me levar pra onde eu for. Agora, gente, pobrezinho dessa tartaruga. Eu vou ter que ficar levando o gato pra todo canto. Oh, pobrezinha. Já é pesado. Imagina com o gato nas costas. E o gato sem nem mexer, ele só fica... Para a cozinha, por favor. Ai, gente, essa daqui... Eu não vi especificamente esse vídeo. Mas essa gente tá muito, muito famosa agora. Eu acho que eu já vi no TikTok, que é onde você pega uma vela. E aí sai a fumaça. E aí você pega o isqueiro, liga o fogo. Você está vendo aqui? E eu sempre fiquei pensando se isso era como se fosse um truque de edição. Ou se realmente... É verdade. Se realmente a fumaça, de alguma forma, tipo, traz o fogo de novo. Vamos descobrir. Eu fiquei muito curiosa. Eu quero ver se funciona ou não. Então eu vou pegar lá uma vela e um isqueiro e vamos testar. Gente, já peguei aqui tudo que eu preciso pra poder fazer. Então eu comprei uma vela especialmente pra poder testar. E também o isqueiro. Então vamos lá. Gente, vou colocar meu cabelo pra trás. Proteger. Ai, não tem medo. Então, basicamente, pelo que eu entendi, você acende a vela. E aí você vai esperar fazer muita fumaça. E aí depois você liga e, de alguma forma, deveria puxar debaixo? Não sei. Vamos ver. Vamos esperar aqui um pouquinho pra poder fazer a fumaça. Tá bom. Agora vamos apagar. Vamos esperar. Aí a gente encosta na fumaça. Vai fumaça. E aí deveria puxar o fogo de volta pra baixo. Gente, não tá puxando, não. Louco. Desce. Vai. Olha que lindo. Mas o truque, o truque mesmo não tá funcionando. Gente, eu não consegui fazer. Eu acho. Tô achando que me enganaram. Que isso aqui é como se fosse aquele efeito. Que tem no TikTok e no Snapchat. Que você parece que tá ao reberto. Então eu acho que é tudo como se fosse o efeito de edição. Porque não é possível. Que nem pegou um pouquinhozinho de fogo. Mas, truque. Não deu certo. Gente, aqui tem uma árvore de Natal e ele tá segurando o controle. E? Que incrível. Esse Natal eu quero. Eu quero. Olha isso. Ele tem um... No celular ele tem um aplicativo em que onde ele tocar... Tipo assim, onde ele tocar com o dedo ele pode escolher a cor. E aí ele toca. E aí a árvore vai ligando nesse canto. Olha que incrível. Isso eu nunca tinha visto. E é muito, muito, muito top. Nossa, imagina. Eu acho que eu sairia o dia inteiro brincando com um monte de combinação de cor. Ai, eu amei. Você já tinha visto isso? Gente, tem um cara com um leão. Assim. Ai, meu Deus. O leão só tá se enrolando no chão. Tô com preguiça. Sabe o que eu tô achando que os animais nesse vídeo estão felindo? Principalmente. Tô com preguiça. Eles não querem nem se levantar. A gente tá fazendo um carinho na barriga do leão. Gente, olha isso. A cabeça dele desse tamanho. A do leão desse tamanho aqui. E ali. Ai, meu pequeno gatinho. Meu bebejinho. Quer dizer que o bebezinho, a cabeça dele é do tamanho de um bebê. Olha isso. O leão tão calmo. Nossa. Eu nunca tinha visto isso. Imagina. Com uma mordida, meu senhor. Ele consegue tirar a sua cabeça todinha. E você tá tipo... Ai, meu bebezinho. Meu bebezinho. Ai, gente. Antes da gente continuar. Não se esquece. Clica no gostei. Clica aí. Porque aí eu consigo saber que vocês querem mais react. Vamos fazer uma meta de... 700 mil likes. Eu sei que vocês conseguem. E também se inscreve no canal. Porque nós estamos com uma 13 milhões de bagunceiros. E vocês são incríveis. Então eu sei que vocês conseguem. Vocês estão vendo isso? Nossa, a mulher tá... Tá... Tá bagunçando. Tá. Gente. A mulher tá girando o bobolê com o bumbum dela. Como é que isso é possível? Eu não consigo nem com a minha cintura. Nossa. Como é que ela faz isso? Eu não sabia nem que era possível. Eu já vi na mão, no pescoço, no pé, na perna. Mas no bumbum? Será que tem como? Vamos festar? Olha aí o que bombolê que a gente tem. E o Magu, ele na verdade, não tá bem mais bambolê do que eu. Porque eu confesso um bolê pra mim. Pra fazer festar. Mas eu acho que eu sou muito ruim disso. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Ai, tá saindo a parede. Calma. Gente, até... Até a gente fumar cintura. Eu sou líder. O Magu, ele ainda é bom. Ele ainda consegue ficar um pimpão na cintura. Mas eu não sou muito boa. Ah! Eu consegui no cabelo. Eu não consigo ficar muito trem. Eu não sou muito boa. Imagina, se eu não consigo muito bem na cintura. Imagina no bumbum. Como é que eu vou fazer isso? Gente, eu preciso de almas. Não é possível. Eu não consigo. Não tem como eu não conseguir fazer isso. Eu tive uma ideia. Papai! Vamos fazer um teste em que eu nunca vi antes. Papai, então olha. Essa precisa da sua ajuda com uma coisa bem simples. Olha, e você só vai usar esse bambolê. Eu sou especialista no bambolê. Mas... Não, você tá muito enganado. Mas não vai ser bambolê na cintura. Não. Não é. É bambolê no bumbum. Mas isso é impossível. Como é que a gente vai rodar bambolê com o bumbum? Calma, calma. Deixa eu lhe mostrar. Você vai assim? Aí você joga, faz assim e sai girando o bambolê. Isso é impossível, minha filha. Como é que a gente vai rodar aqui assim o bambolê? Não é tão, papai. A mulher do vídeo quase conseguiu. E você não falou que quando eu saíram, você tinha todo um gingado. Você até não dançava lambada? Lambada eu dançava, mas eu nunca girei bambolê no bumbum. Mas deixa eu tentar. E aqui. Vai assim, é? É. Agora vai assim. E sai girando. Gente, eu nunca tinha visto isso antes. E eu acho que essa mulher é a única pessoa que consegue fazer isso. Você consegue? Gente, essa mulher aqui, pelo que eu tô vendo, ela já tá fazendo uma bolha de chiclete. Tá soprando e... Gente, a bolha saiu voando. Ela fez a bolha, ok. A bolha formou. E ela fez... E a bolha... Saiu voando no ar. Será que isso é possível? Eu nunca nem tinha escutado sobre isso. Será que é realmente possível? Vocês sabem que eu vou testar. Então vamos lá. Gente, então agora vamos testar o truque do chiclete. Eu já peguei aqui o chiclete. Eu peguei dois pra fazer ver se eu consigo fazer uma bolha. Mas eu já vou dizendo que eu sou péssima com esse negócio de fazer bolha. Eu não sou um tempo de estalete disso, não. Eu acho que isso meio complicado. Mas imagina se eu não consigo nem fazer uma bolha. Imagina se eu sair fazer uma bolha e sair voando. Mas eu vou tentar mesmo assim. Porque eu sou o quê? Brasileira, eu não desisto nunca. Então, vou esperar o que fazer. Gente, então. Eu acho que o problema não é com os meus talentos de fazer bolha. É com o chiclete. Porque ele tem uns pedacinhos e fica quebrando a bolha. Então, é totalmente com o pão do chiclete. E não tem falta de habilidade de fazer bolhas. Então, nunca saberemos se dá pra poder fazer a bolha voando. Mas eu tô achando que não. Acho que a mulher daquele vídeo, ela é mágica. Olha aqui. Aqui é quando os lugares muito frios, né? Aqui é como se fosse uma camada de gelo na planta. E aqui, a pessoa só tá, tipo, tirando. Tipo, realmente só tirando o gelo mesmo. E ficou a camadinha de uma planta muito perfeita. Nossa, ficou muito bonito. Eu nem sabia que isso conseguia acontecer. Mas eu fiquei impressionada. Olha isso. Ficou perfeito. Dá pra poder ver todas as linhas da planta. Oi! Que fofinho! É um gatinho! E um gatinho muito fofinho e muito preguiçosinho. Gente, sabia que eu tô achando que esse vídeo é de felinos preguiçosos que precisam se levantar pra vida. Porque, gente, eu não tenho um gato preguiçoso. Mas eu tenho um cachorro que é muito preguiçosinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, o meu cachorro, ele é o cachorro mais preguiçoso do mundo inteiro. Mas deixa eu tentar fazer uma demonstração aqui pra vocês. Ele tá no sofá. Vamos ver se ele tá preguiçoso agora. Zip, vamos mostrar como você é um cachorro corajoso. Muito foco. Gente, olha aqui. Ele começa a deitar. Meu Deus do céu. Olha aqui, gente. Ele é meu gato fofinho, gente. Que beijão cachorro. Ai, gente. Coloca aqui embaixo nos comentários se você tem alguma dessas coisas que você... Nesse vídeo que você já tinha visto. Ou se você já viu uma coisa, tipo, muito, muito, muito estranha. E aí, me conta aí. Porque eu também quero ver como é que é. Gente, olha isso. Eca. Eu não quero ver. Olha isso. Tem uma bolha verde. No dedão da pessoa e no meio do pé. Tá cortando essa bolha no meio. Eca, eu nem sabia que isso era possível. Isso é uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu nem quero mais ver. Nossa, você já tinha visto isso? Eu fiquei muito impressionada. E com muito nojo. Agora a Bela já vai. Um beijinho bem grande no seu coração. E tchau, tchau. Até nessa próxima bagunça. Tchau, tchau. Vou voar, viajar, quero você comigo. Pra bagunça virar, lugar por lugar. E nunca mais parar.